Olá, esta é a questão 27 do concurso da PMSP de 2023 e o tema é porcentagem. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática e informática da PMSP que aconteceu no ano de 2023. Então vamos à resolução da questão 27, que diz o seguinte, o gráfico elaborado com os dados divulgados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apresenta a distribuição do número de homicídios doloso e culposo e o número de tentativas de homicídios associado à violência contra mulheres no mês de outubro de 2022. Aí está aqui o gráfico, já já a gente vai analisar o gráfico e a legenda, e aí continuando a leitura, diz o seguinte, se adicionarmos o número de homicídios e tentativas de homicídios, tem-se o número de 92 casos. Então, o número de homicídios dolosos, classificados como feminicídio, que é a violência contra a mulher, foi maior ou igual a, aí está lá, as alternativas. Então vamos voltar aqui o gráfico, o primeiro gráfico que foi apresentado aqui, que é o número de tentativas de homicídios e homicídios dolosos e culposos, é esse primeiro gráfico aqui, igual falou no texto, representa 92 casos no ano de 2022. E uma parte só desse gráfico, ou seja, os 40% aqui que está destacado, ele vai ser classificado como homicídio doloso, e aí não feminicídio, que é uma violência que não é contra a mulher, e tem o homicídio doloso, que é o feminicídio, que é a parte cinza aqui do gráfico. Então, dentro desses 40%, tem essas duas classificações, 43% não feminicídio e 57% feminicídio. Como falou lá no texto, a gente vai usar esta informação aqui, que é o 57% dos casos representados por feminicídio que falou aqui no texto. Então, dito isso, vamos fazer os cálculos agora. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que calcular primeiro quantos casos foram homicídios dolosos. Então, na representação do gráfico é 40% dos 92 casos. Então, vai ficar 92 vezes 40 dividido por 100. Simplificando aqui, nós vamos ter 92 vezes 4, e depois nós vamos dividir o resultado por 10. Então, 4 vezes 2 é igual a 8, 4 vezes 9 é igual a 36, então dá 368, e aí nós vamos dividir 368 por 10. Bom, lembrando que a divisão por 10 é só contar uma casa para a esquerda, então nós vamos ter 36,8 casos. Aí é que, para mim, na minha visão, já é uma questão que poderia ser anulada, porque não tem como se representar matematicamente 36,8 casos, ou é 37 ou 38. Então, talvez tenha alguma forma da escrita aí, algum dado impreciso que representou isso daí. A porcentagem eu posso ter, mas o número de casos não. Mas vamos continuar aqui o cálculo, que vai ser o seguinte, desses 36,8 nós vamos ter que calcular 57% dos casos aí que representam hemicídio dolosos com feminicídio. Então, vamos fazer o cálculo aqui de 57%. Bom, como não dá para simplificar nada, então nós vamos fazer o cálculo aqui de 36,8 vezes 57. Bom, 7 vezes 8 é igual a 56, vai 5. 7 vezes 6, 42, com 5 dá 47, vai 4. 7 vezes 3, 21, com 4, 25. 5, conta aqui uma casa, 5 vezes 8 é igual a 40, vai 4. 5 vezes 6 dá 30, com 4 subiu 34, vai 3. 5 vezes 3 é igual a 15, com o que subiu é igual a 18. Somando tudo aqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 6, aqui vai ser 7, 9, aqui vai dar 10, sobe 1, 20. Contando uma casa, porque tem uma casa do de cima lá. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 20, não, 200 e, perdão, 2.097,6. Aí, dividindo por 100, aí nós vamos ter o valor aí, o quê? Nós vamos ter que contar duas casas para colocar a vírgula. Então, o valor vai ser o seguinte, vai ser 20,976 casos, né? É um valor aí, impreciso, mas nas alternativas aí nós vamos conseguir encontrar o valor que corresponde isso que está na alternativa D, que está entre 20 e 23 casos. E isso corresponde a alternativa D, igual eu falei anteriormente, tá bom? Um abraço a todos, até! Um abraço a todos, até!